E assumidamente, ano tão carente, sem pensar na gente, foi consequência e me traiu, fugiu. Alguém te viu, beijando uma boca indecente, naquela que esnobava o amor da gente, e para aliviar a minha dor, vê se me faz esse favor. E deixe eu ser seu boy, por uma noite só mais uma vez, deixe eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E deixe eu ser seu boy, por uma noite só mais uma vez, deixe eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E assumidamente, ano tão carente, oh. Sem pensar na gente, foi consequência e me traiu, fugiu. Alguém te viu, beijando uma boca indecente, naquela que esnobava o amor da gente, e para aliviar a minha dor, vê se me faz esse favor. E deixe eu ser seu boy, por uma noite só mais uma vez, deixe eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E deixe eu ser seu boy, por uma noite só mais uma vez, deixe eu ser seu boy, esse é o último pedido do seu rei. E tem mais um repertório novo, vai! Tava todo mundo duvidando do nosso amor, e olha só, mas a gente chegou, trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador, isso que é amor. Temos diferenças sociais, e mesmo assim, fazemos inveja, muito casais. Os vizinhos tão reclamando de nós, o barulho que a cama velhinha faz. É melhor estar acostumando, a noite só tá começando, e já já tem muito mais. Alô, Fabiola! Tava todo mundo duvidando do nosso amor, mas olha só, mas a gente chegou, trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador, isso que é amor. Temos diferenças sociais, e mesmo assim, fazemos inveja, muito casais. Os vizinhos tão reclamando de nós, o barulho que a cama velhinha faz. É melhor estar acostumando, a noite só tá começando, e já já tem muito mais. Os vizinhos tão reclamando de nós, o barulho que a cama velhinha faz. É melhor estar acostumando, a noite só tá começando, e já já tem muito mais. Alô, Júnior, a claração tamo junto, meu filho. É nóis. É perdoado novo, menino, princesa do século vivão, que melhor devia ou apenas diferente, meu filho. Eu sou a ventre como o sol, meu abraço quente é meu de sol. Onde vai que não passa sem você, isso que custa, te espero. Onde vai que não passa sem você, isso que custa, te espero. Onde vai que não passa sem você, isso que custa, te espero. Onde vai que não passa sem você, isso que custa, te espero. Tô com vocês, nosso amor de pele e brisa, quanto amor esse raiz, vou mesmo a vida mais de ser feliz. Tô com vocês, nosso amor de Deus. 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 Não há chance ao amor, vai por mim Tava gritando, mas não conseguia Pior coisa quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir, isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Alô, minha revolução, estamos juntos, parceiro É nóis Cezinho dos teclados Eita, menino Tô mais perdido do que filho de rapariga do dia dos pais Alô, as brudas de escada, caras passando, estamos juntos, rapaz Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro avô Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento Aí o relacionamento desandou Primeiro, não me deixe Mandou escolher E lá eu conheci o meu primeiro avô Queria correr por ela, não me deixe Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher Hoje eu bebo apaixonado Nem precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira maquejada, depois dela Segura, menino As lutas de estrelas Só enxando e derramando Rapaz, bispo a menina se rolar Vamos junto E tem mais uma Alô, Paulo, Céu, C3 Gravando tudo Vamos junto, parceiro Se olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque o seu coração é meu Cuida, menino Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber, vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque o seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque o seu coração é meu E tem mais uma E César, Azul, Teclado e Volta Oh, filha da mãe, rapaz Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Mas papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Ela manda em você Ela manda em você Ela manda em você Vila educada tem que obedecer Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Quem será, hein? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma festinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Mas papo vai, papo vem Mas papo vai, papo vem Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Ela manda em você Ela manda em você Ela manda em você Vila educada tem que obedecer Ela manda em você Ela manda em você Ela manda em você Vila educada tem que obedecer E essa é lá do fundo do baú, menino E essa é lá do tempo do risco a faca, nua, nua Do vasodão no fabão Ô, saudade, rapaz Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou Não cola depois Pra que viver essa ilusão Pra que viver essa ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar E na boa E na boa E vamos ser amigo Outra vez Eu e você Não dá mais certo Não dá mais certo O nosso amor Chegou Chegou ao fim Eu sinto muito Ô, saudade, rapaz Pra que fingir que estamos bem Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém e deixa rolar Quem vai querer ser infeliz, quem vai querer pra sempre se enganar E agora sai na boa e vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa e vamos ser amigos outra vez Eu e você, não dá mais certo, o nosso amor chegou ao fim Ei menino, não dá mais certo, o nosso amor chegou ao fim Eu sinto o mundo Música Eu adoro Eita porra Música 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 Música